Nessa vida que vivemos, tudo tem o começo, o meio e o fim. Compartilhe para todos aí. Fala família Superação, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aí de Jonathan Gonçalves aqui no canal Superação. Bom, logo eu já vou falando para vocês. Quem não foi inscrito e estiver chegando agora de paraquedas, já senta o dedo no like aí e se inscreve no canal, hein? Porque vai ter muita novidade aí para esse canal, tá bom? O canal já está monetizado, graças a Deus. E hoje eu vou falar uma coisa, duas notícias para vocês. Eu vou dar duas notícias para vocês aí. O que vai acontecer aqui dentro do canal Superação e com a minha vida também. Bom, uma notícia muito ruim e uma notícia muito boa. Qual que vocês preferem primeiro aí, vai? Deixa no comentário aí. Bom, gente, eu vou começar pela notícia ruim. A notícia ruim é porque infelizmente, o que vai acontecer aqui? Eu vou infelizmente parar de trabalhar com o trabalho que fez eu conhecer muita gente, que é o saquinho de lixo, ó. Esse produto maravilhoso aqui que eu trabalhei durante mais ou menos uns quatro anos aí, quatro a cinco anos aí, trabalhei em muito lugar, galera. Através desse produto eu conheci vários lugares diferentes. Rodei o Brasil aí, fui parar na Bahia, conheci mais de 35 cidades. Depois eu fui parar Caju, Sergipe. Conheci também muito lugar, fora o tanto de cidade que eu já trabalhei em São Paulo também. E o que acontece, gente? Eu não vou trabalhar mais com esse produto. Infelizmente vai ter o final do ciclo, né? Se encerrou por aqui. Eu vou trabalhar até o dia 30 de setembro, 30 desse mês, com o produto Saco de Lixo na Rua. É um produto que fez eu ajudar muita pessoa com entrega de cesta básica, ajudando pessoas pela rua, aquela festa de Natal, Ano Novo, do pessoal da África. Muita coisa legal eu fiz através desse produto aqui, ó. Eu conquistei muita coisa, eu tive momentos incríveis com esse produto, conheci muita pessoa, rodei praticamente muitos lugares aí. Mas infelizmente, galera, tudo tem um final. Tudo tem um final. Bom, gente, a notícia boa é o seguinte, por isso que eu falo pra vocês. Vocês que não conhecem o Jonathan Gonçalves aí, e vocês que conhecem também, já fique ligado no canal, porque vai ter novidade e vai ter muitas dicas sobre vendas, como você trabalhar na rua, qual tipo de produto você pode começar, o tipo de abordagem que você tem que usar pra você abordar as pessoas, enfim. Vai ter várias dicas aí a respeito de vendas. Vendas na rua, tá bom? Porque a rua é rica e a avenida é milionária. Bom, depois do dia 30, dia 1º de outubro, eu estarei inaugurando outro produto. Eu não vou falar ainda pra vocês, porque é surpresa. Mas é um produto, ó, top de linha, que eu vou estar trabalhando nas praias. Vou rodar as praias inteiras aí do litoral paulista. Então, fique ligado no vídeo aí, porque em outubro começa uma nova era aqui no canal. E uma nova era na minha vida, como vendedor. Vai ter vários vídeos aí ensinando as pessoas a venderem, como que elas podem abordar. Vou dar várias dicas. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Foi pra falar pra vocês que, infelizmente, o ciclo do saco de lixo se encerrou. Mas vai começar outro muito top, galera. O produto que eu vou lançar na praia é muito, mas muito top. Então, fique ligado, porque nos próximos vídeos aí eu vou estar apresentando pra vocês aí, beleza? Bom, essa foi mais umas informações aqui do canal Superação. Eu estou aqui nessa lagoa aqui, ó, linda. Tem uns patos aqui atrás, tá vendo aqui, ó? Uns patinhos aqui, ó. E tá aqui, ó, só relaxando depois do meu dia de vendas. Foi um dia muito difícil, mas, porém, luta com vitória, beleza? Mas o ciclo se encerrou, gente. Vou lançar outro produto aí. E fique ligado, hein, porque o produto, vocês vão ver que o bagulho é doido, hein? Bom, você aí que caiu de paraquedas, não se esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho, explode o botão do joia. Você que já conhece o Jonathan Gonçalves aí, conheceu eu através das vendas dos sacos de lixo aí, ó. Se eu já bati na sua casa vendendo saco de lixo aí, deixa um comentário aí pra mim aí, beleza? E continua me seguindo aí, porque vai ter muita novidade. Vou ficando por aqui, vou relaxar mais um pouquinho aqui nessa lagoa e até os próximos vídeos, beleza? Tchau!